Tenho que falar pra vocês que eu não assisto mais TV, assim, TV no sentido de TV, minha TV não liga, a não ser pra streaming. Então, eu já sou contratada da Globo, eu assisto Globoplay, mas eu assisto o programa, eu não assisto inteiro, eu assisto na internet e tal, porque, eu não sei, porque eu amo internet. Eu acho, eu não sei, você me acompanhava, né, quando era criança e tal. Sim, eu te vi na TV em todas as emissoras, cara. Então, eu passei por várias, né, e desconstruí várias, então, meu jeito sempre foi, eu queria sempre ser eu, e eu fui me encontrando. Divertida você sempre foi. Então, eu fui me encontrando, acho que quando eu fui pro SBT, na primeira passagem pela Globo, eu apresentava o telejornal, era bem certinha, né, e tal. Clima-tempo você fazia? Eu fazia mapa do tempo do Jornal Nacional. Cabelo, não era esse mapa do tempo maravilhoso, hoje, que elas andam, abrem, não sei o que. Com chroma key? Era uma lousa, não é lousa, é um chroma key azul, e a gente punha o gizinho, assim, porque eu tinha que, eu vim, eu expliquei isso lá no Morning Show até. Por exemplo, aqui tá, dá pra o pessoal ver, se eu explicar, né, aqui tá a parede, chroma key, né, e aqui, é que eu tenho que fazer aqui, ó. Vira aqui pra você, ó. É, aqui. Hum, deixa eu ver aqui, bom. A gente punha o gizinho, São Paulo, por exemplo, eu sempre falava três capitais, São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre, né, e eu sempre variava pra não ficar muito pertinho. Aí eu punha o gizinho, porque depois apagava do chroma key, punha o gizinho, e fala, então, não sei o que, porque tinham dois teleprompteros aqui. Um com o texto, e o outro com a imagem. Então, quando eu fazia aqui, ó, assim, ó, eu fazia aqui em São Paulo, eu punha no gizinho, mas eu tava de olho aqui, ó, rabicho, vendo, e o texto você vê na esquina, entendeu? Na esquina. Aí você olha pra frente, você continua o texto, porque tem, assim, 30 segundos, não pode fugir muito. O bonde passou já foi, né? Mas falavam que eu ria demais, no final. Que você ria? Não que eu ria, que eu era simpática, entendeu? Que eu era simpática. Faz um exemplo aí. Não, é porque de repente vinha uma notícia, né, uma notícia pesada, a gente sabe, o Brasil sempre foi pesado, né? Sim. Sempre, sempre. Sempre. Você pensa que é só agora, na sua idade? Não. Todo mundo já acorda com uma notícia ruim desde 1800. Não, eu nasci em 1971, e sempre o Brasil, assim, não, vamos acreditar, vamos acreditar e tal, a gente acredita porque a gente é brasileira, a gente nasceu aqui por algum momento. Eu acredito que não é à toa que a gente tá aqui, tem uma questão energética, cósmica, de reencarnação, sei lá, que todo mundo tem que passar por tudo isso. A gente dizem que o Brasil é o país do futuro, mas nunca chega, né, esse futuro. Então, o problema é que a gente não consegue ser o país do presente, né? A gente queria o país do presente. Sim, que tá acontecendo. E não dá pra dizer que a gente não mereceu, né, pagar por tudo que estamos pagando. E eu vou te falar que os jornalistas, assim, o pessoal que faz hard news mesmo, que não é o meu campo, né, então, é muito sofrimento, assim, as pessoas estão à base de antidepressivos, assim, tem muitas pessoas sofrem, porque, assim, é muito, chega, é abalo psicológico, não é só a pandemia, é você ver o que que estão fazendo, né, que a gente não precisava estar nesse processo, a gente não precisava não ter vacina, A gente tinha que agora estar vacinando tudo, porque comprou há um ano, mas não, então, assim, é muito difícil você noticiar tudo isso, né, é desgastante, o ser humano, chega uma hora que ele cansa, né, enfim. E aí não é só isso, né, aí você depara como histórias do menino Henrique, a gente tá vendo essa semana, que não é o primeiro, e infelizmente a gente sabe que não vai ser o último, e não é nem o único, porque esse é o que foi noticiado, a gente sabe que escondido pelo Brasil aí tem muitos, né, Então, eu fico imaginando, eu sempre penso assim, as tragédias horrorosas que a gente vê no Jornal Nacional, quantas ficaram nos jornais regionais, quantas ficaram, entendeu? Porque a gente tem aqui o SPTV, a gente tem o Jornal Hoje, a gente tem o Jornal Nacional, então é uma peneira que, pra chegar no Jornal Nacional, tem que ser o ápice do ápice do absurdo, né? Então, quantas pequenas tragédias ficaram nesse meio do caminho, porque outras tragédias maiores aconteceram, então, isso me dói muito, assim, sabe? Eu imagino quantos henris pelo Brasil não foram relevantes o suficiente pra gente ficar sabendo, isso, é isso. E os abusos, né, os abusos com mulheres, antes a gente não tinha tudo isso, né, ainda bem que hoje estão noticiando. Essa mídia pra veicular, né? Mas nós que somos mulheres, você pega lá na página do UOL, é todo dia, é o cara em Minas Gerais, ele matando a mulher grávida, assim, é feminicídio mesmo, não é brincadeira o que acontece, a gente vê, e hoje tem, claro que tem muitas mulheres, tem a Lei Maria da Penha, mas não é suficiente, né? Vocês viram o juiz lá, que riu da Lei Maria da Penha pra quê? Né, vamos fazer a lei, como que é, João da Penha, né, falando, sei lá. Ai, cara, absurdo como escutar, né? Bom, nessa hora, você pega, respira, faz meditação, fala, não, estou aqui neste processo, e eu vou, é importante que as pessoas também ouçam um podcast animado, de pessoas dando risada também, apesar do caos, porque as pessoas não aguentam. Pra fugir um pouco da realidade. Precisa fugir um pouco, né? Você sabe que, a gente tava falando um pouco antes de começar aqui, a gente tava falando sobre o programa lá da rádio, né? E a gente tava nessa pegada de trazer a notícia e trazer as informações pesadas e as notícias mais leves, tipo, né, aquelas de fofoquinha, BBB, não sei o quê. E a gente ficava tentando balançar o programa. Chegou uma hora que a gente falou, chega, notícia já tem demais, quem quiser notícia vai achar. A gente precisa fazer as pessoas rirem um pouco. Então a gente abdicou, não que a gente não fale, a gente até fala, mas é só assim, olha, gente, é isso aqui, tá? Beleza, agora vamos rir. E a gente vai, assim, na força do ódio mesmo, pra fazer a galera rir. A gente falou, chega, chega de dar notícia, porque já tem jornal demais, já tem gente sofrendo demais, já tem... O dia inteiro isso, a internet é o dia inteiro isso, chega, a galera tem que ligar o rádio no caminho pro trabalho e ter...